Acidente ou homicídio? Houve reviravolta no caso do motorista que bateu em poste aí na terra do avião, num suposto acidente, e esse motorista morreu. Testemunhas ouvidas pela polícia apontam que o carro de Ricardo Pazetto foi perseguido naquela noite por um outro veículo, momentos antes de ser ameaçado dentro de um estabelecimento comercial, dentro de um bar. A Thaís Travenzoli com a notícia, com a informação. Uma colisão entre dois veículos e a morte de Ricardo Pazetto, de 38 anos. Parecia mais um acidente de trânsito, mas que agora ganha novos desdobramentos. Para a família de Ricardo, não há dúvidas. A colisão foi intencional, provocada por um rapaz identificado como Marlon Jorge Freire Filakovsky, que foi preso na sexta-feira. Foi um acidente provocado, porque não tem outro jeito, né? O carro, logo, veio atrás, bateu atrás do carro, né? Então, foi ele, saiu lá do bar, atrás do piá, né? Pra matar o piá mesmo. Ele saiu pra acabar com o piá. Não sei se foi negócio de cerveja ou foi negócio de churrasco lá, não sei o que aconteceu. Segundo uma testemunha que já prestou o depoimento à polícia, a discussão começou exatamente neste bar. Marlon, então, para aqui na rua. Neste momento, o Ricardo está dentro do bar junto com outras pessoas. Ele chama o Ricardo até o carro. Ele para, então, ali próximo ao carro. Os dois começam a discutir. O Ricardo, então, pede pra que alguém lá de dentro do bar chame a polícia. Nesse momento, ele entra no veículo e segue nessa direção por essa rua. Marlon, então, segundo essa testemunha, teria seguido o veículo de Ricardo. O acidente aconteceu a poucos metros do bar, na rua Ineuzida Rezende Ribeiro, no Jardim Suzuki. Essas imagens de câmeras de segurança mostram os dois veículos antes da colisão. O cadete, conduzido por Ricardo, passa. Na sequência, o Voyage aparece na imagem. Repare que o veículo para por alguns segundos, mas depois volta a rodar. Eles dão a volta na quadra e, nesta imagem, é possível ver os dois passando novamente. Mas, desta vez, o Voyage está em alta velocidade. Para a advogada da família de Ricardo, as imagens reforçam que o rapaz foi perseguido. O Marlon chegou no bar depois, chamou ele. Inclusive, no bar, o Ricardo pediu ajuda para que chamassem a polícia, porque ele estava sendo ameaçado pelo acusado. Nisso, o Ricardo falou que viria embora. Alguns amigos ali no bar até pediram para que ele ficasse, mas ele estava bem alterado e nervoso. Não alterado, mas ele estava nervoso, acho que até a situação da ameaça, e falou que queria vir embora. No que ele veio embora, o acusado saiu atrás dele em perseguição, conforme mostra as imagens da câmera. A gente tem certeza disso, porque as imagens são bem verdadeiras e mostrar a questão da perseguição. O que as testemunhas contam para a gente é que é uma rixa antiga, mas as pessoas não sabem nos dizer o que seria. Mas o que teria motivado uma discussão entre Ricardo e Marlon? Segundo o dono do bar, ninguém no local sabe o motivo do desentendimento. Ele também conta o que viu naquela noite. Ele estava agressivo, ele estava bêbado? Estava. Não o Ricardo, né? O rapaz que chegou no voyagem. Aí o Ricardo pegou e falou, eu vou embora. Eu falei, não fique com nós, Ricardo. Ele falou, não, eu vou embora. Entrou no carro dele e saiu. Aí a hora que ele ultrapassou a frente do carro dele aqui, ele pegou o carro e saiu em cima. Desceu essa rua aqui, já desceu em bicado. Para-choque, quase um para-choque. Aí o Ricardo desceu e foi embora. Foi embora para casa. Aí depois eu não sei de mais nada. Quando eu fui saber, já tinha acontecido o acidente lá em cima. O caso está sendo investigado pela delegacia de São José dos Pinhais. Marlon foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal. Na noite deste domingo, foi decretada a prisão preventiva de Marlon. A família de Ricardo pede por justiça. O cara é muito falado que ele tem briga, brigou sobre uma mulher, bateu na mulher, quebrou quase a mulher inteira. Ele tem que ficar preso lá, tem que... Eu vou brigar por isso. Vou brigar porque o vagabundo tem que ficar na cadeia. Eu só sei que o meu irmão era trabalhador. Sempre, se uma pessoa pedia alguma coisa para ele, ele nem fazia questão, ele ia atrás. É difícil. Muito difícil.